Nós temos um Supremo Tribunal Federal absolutamente conivente. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que promove a impunidade. A Petrobras está voltando a ser um antro de corrupção. O governo mal assumiu e já quer retomar projetos investigados na Operação Lava Jato. Acabar com a lei das estatais para poder indicar os seus apadrinhados políticos. Eles querem manter as empresas estatais que não fornecem o saneamento básico para a população só para manter os cargos em empresas estatais. O FTS é o direito do trabalhador. E agora o ministro diz que não vai deixar o trabalhador sacar o próprio dinheiro. Desde que o Lula assumiu a presidência da República, aumentou o preço da picanha e aumentou o preço da cerveja. Vamos lembrar que no governo Lula teve taxa de juros de 26%. O dobro do que teve agora. A destruição do poder de compra do trabalhador e da economia brasileira tem sido política estrutural do governo Lula. A Petrobras anunciou que vai retomar os projetos investigados pela Lava Jato. Senhor presidente, senhores deputados. O governo Lula acabou com a Agência Nacional das Águas e quer revisar o marco do saneamento para manter os seus carguinhos em empresa estatal de saneamento. Para quem não entende a lei, o que ela diz é o seguinte. Ou a empresa fornece e trata o esgoto e a água para o cidadão ou abre para livre concorrência. Ou seja, eles querem manter as empresas estatais que não fornecem o saneamento básico para a população só para manter os cargos em empresas estatais. 100 milhões de brasileiros hoje não têm acesso a esgoto e água tratada. E eles querem manter essa situação só para ter cargo em empresa estatal. Para além disso, o ministro do Trabalho ainda anuncia que quer acabar com o saque aniversário do FGTS. O FGTS é o direito do trabalhador. É o dinheiro do trabalhador. E ele deveria poder fazer com o seu dinheiro o que bem entender. O tributo, o imposto sobre salário no Brasil é o maior do mundo. 40%. O empresário paga muito e o funcionário recebe pouco. A maior parte fica com o governo. E agora o ministro diz que vai ficar com uma parte ainda maior. Que não vai deixar o trabalhador sacar o próprio dinheiro. Isso é um absurdo. Num momento de crise, num momento que tem gente passando fome, o sujeito não pode ter acesso ao seu próprio dinheiro. E mais do que isso, desde que o Lula assumiu a presidência da República, o IBGE acaba de fazer uma pesquisa. E adivinhem só, aumentou o preço da picanha e aumentou o preço da cerveja. As duas principais promessas de campanha do governo Lula agora indo por água abaixo. Porque o governo gasta demais. As taxas de juros, dizem os petistas, são absurdas. Vamos lembrar que no governo Lula teve taxa de juros de 26%. O dobro do que teve agora. E o Lula não falava um ar. Por que a taxa de juros está alta agora? Porque o governo está gastando o nosso dinheiro. O dinheiro aprovou a PEC da gastança e do estouro e aumentou o risco fiscal. Ah, mas os países desenvolvidos são mais endividados, óbvio. Eles são mais ricos. Você já viu o pobre conseguir empréstimo bilionário no banco? Um país pobre não vai conseguir o empréstimo bilionário no banco. Assim como os países desenvolvidos têm mais garantia para ter juros menores. Assim como os países mais desenvolvidos têm mais solvência para ter juros menores. Nós não temos porque o governo Lula está gastando demais. E ninguém quer emprestar para o nosso governo. Nós vamos ficar sem dinheiro. A destruição do poder de compra do trabalhador e da economia brasileira tem sido política estrutural do governo Lula. Destruição do poder de compra do trabalhador. Ataque à autonomia do Banco Central. E uma crítica hipócrita à taxa de juros. Porque vamos lembrar, sob as taxas de juros dos governos petistas, os bancos mais lucraram. Foram dados 400 bilhões de reais para empresas amigas do governo. E o mais pobre não recebeu nada. Obrigado, presidente. Ok, para continuar a discussão, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, sou absolutamente favorável ao acordo, absolutamente contrário a qualquer tipo de dupla tributação. E tudo que vier no sentido de facilitar o livre mercado entre países, de facilitar o livre comércio, vai contar com o meu apoio. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre uma empresa estatal que também toca obras internacionais, que é a Petrobras. A Petrobras anunciou que vai retomar os projetos investigados pela Lava Jato. Veja só, senhor presidente, a Compej, né, se tornou um dos símbolos da Lava Jato, contabilizou perdas de 28 bilhões de reais por falta de viabilidade econômica. Ou seja, a Petrobras está voltando a ser um antro de corrupção. O governo mal assumiu e já quer retomar projetos investigados na Operação Lava Jato. O governo mal assumiu e já está retomando o loteamento de cargo estatal, e já está utilizando estatal para fazer projetos que estão sendo investigados por corrupção. O governo que prometeu moralizar, que chamou o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do país, mas colocou ministro que recebeu o orçamento secreto, agora quer voltar a utilizar a Petrobras para fazer obras investigadas em escândalo de corrupção e mais. Acabar com a lei das estatais para poder indicar os seus apadrinhados políticos, sem capacidade técnica, sem formação acadêmica, sem experiência de mercado. E o pior de tudo, nós temos um Supremo Tribunal Federal absolutamente conivente. O STF suspendeu o processo da Lava Jato contra aliado de Lula, contra o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, e contra o Antônio Palos. O ministro Ricardo Lewandowski, que recentemente esteve num evento político partidário, que é absolutamente incompatível com a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal, está prestes a se aposentar. E deu como presente para o PT a suspensão desse processo da Lava Jato contra o Instituto Lula, contra o Paulo Camoto e contra Antônio Palos. Ou seja, para além da Petrobras voltar a ser um antro de escândalos de corrupção, nós temos um Supremo Tribunal Federal que promove a impunidade, que pune empresários acabando com a coisa julgada, que permite com que empresários que ganharam direito na justiça de não pagar imposto, a serem cobrados caso a Suprema Corte mude de entendimento. Enquanto criminaliza o empresário, dá impunidade para aqueles que de fato cometeram crimes e desviaram recursos públicos. Vai contar com a minha oposição e com a minha obstrução, senhor presidente? Vou apresentar requerimento para convocar o ministro de Minas e Energia, para ele ter que se explicar do porquê a Petrobras vai retomar projetos investigados por escândalos de corrupção e rombo de 28 bilhões de reais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para você. Para perder o pai. Até agora. Obrigado.